Só na última semana, aproximadamente 3 milhões de reais em skins de CS foram banidas. É um absurdo, é um número muito alto, mas eu encontrei nesse site, Pricing Party, vindo aqui numa aba de banimentos, uma lista de inventários que foram banidos só na última semana e juntos aqui estão somando aproximadamente 3 milhões de reais. O inventário mais caro entre esses aqui da lista tinha 1 milhão e 200 mil reais em skins de CS. E era o inventário de um colecionador, talvez chinês, não dá pra ter certeza, mas que tinha uma quantidade absurda de itens líquidos. Muitas facas, Dragon Lore, ó, uma quantidade gigantesca realmente de skins, só facas praticamente aqui nessa coleção dele, e que estava avaliado em 1 milhão e 200 mil reais. E agora se a gente tenta entrar aqui na Steam dele, a Steam está completamente privada. E eu chequei, e isso daqui é community bad, né, quando alguém é banido. E eu chequei, e isso daqui é muito bom. Por algum tipo da comunidade, né, ele fica um Shadowban, você não consegue nem ver que a pessoa está banida, diferente do VAC, né, que aparece. E a mesma coisa aconteceu com esse colecionador aqui na última semana, que aparece aqui também na lista com um inventário de 920 mil reais. Parece itens bem parecidos, a gente tem ali Raul, Wild Lotus, a Carabesca Dourada, muitas e muitas facas, algumas duvas, e no momento esse inventário também está banido. É um pouco preocupante, e eu estou tentando entender por que tantas pessoas estão sendo banidas, e poucas estão sendo desbanidas. A gente consegue ver na tabela da direita, que são alguns umbans que as pessoas estão tomando, né. Mas a princípio, aqueles inventários de 1 milhão estão banidos. Alguns outros colecionadores aí, com inventários também de mais de 100 mil reais, banidos na última semana. E isso está deixando muita gente preocupada. E eu vou dar a minha opinião do que eu acho que está acontecendo com algumas contas. Pois bem, olha outra conta aqui, 260 mil reais, colecionador argentino, banido com o Gangneer, Raul, Wild Lotus, facas. Mas esse aqui eu acho que foi desbanido, hein, pelo jeito. Aparentemente um que foi desbanido, e algo um pouco incomum, assim, não está sendo fácil, parece, a galera receber os seus inventários de volta aí e tirar o ban. E bom, vamos lá, o que eu acho que está acontecendo? Muito provavelmente, skins que foram escamadas no passado e passaram de inventários pra lá e pra cá, acabam caindo na mão de pessoas sem saber que ela está comprando um item que, antigamente, estava no inventário de um scammer, né. Um item que foi escamado, um item que foi roubado. E, muito tempo depois, a Valve vai atrás, caça o histórico de alguns itens, baseado aí em denúncias, baseado em confirmações de scans. E eu acho que essas pessoas estão pagando o preço. Às vezes, o inventário aqui que tem 900 mil reais, que tem mais de 200 skins caras, pode ser que uma dessas facas aqui, em algum momento, foi escamada por alguém no passado, e esse colecionador, por ter comprado essa skin, sem saber, pode estar sendo banido no momento e não conseguindo recuperar a conta, cara. Isso está me deixando com muito medo de comprar qualquer skin de CS, de qualquer pessoa. Eu encontrei aqui dois colecionadores que haviam sido banidos, mas foram salvos por um milagre, receberam suas skins de volta. E sempre me parecem ser perfis parecidos esses colecionadores que acabam tomando ban. Colecionadores que têm muitas e muitas facas, muitas skins líquidas, que, em algumas vezes, podem ter retirado essas skins de alguns sites não muito confiáveis. De qualquer forma, eu ainda não sei como agir após esses banimentos recentes, essas atualizações das políticas da Valve envolvendo sites de aposta. O CS ainda não nos deu informações suficientes a respeito de se podemos ou não podemos retirar skins de outros sites que não sejam a Steam. Isso ainda está muito incerto. Aparentemente, os termos de serviço da Steam foram alterados recentemente, envolvendo novas categorias aqui. Uma delas falando a respeito de comprar ou vender conta da Steam, vender conteúdo ou outros itens, envolvendo aí também o Gambling. E, aparentemente, os bans estão aumentando, mais pessoas estão sendo banidas. Então, eu tomaria muito cuidado nesse momento. Só compraria skins sabendo se realmente elas podem ser astriáveis. E você pode saber que é uma skin que não foi escamada em algum momento. Porque, aparentemente, o que está dando pepino é isso. Skins que fizeram parte de scan no passado acabam sendo vendidas depois. E a pessoa que compra sem saber que era um item marcado, acaba se dando mal. Posso fazer um vídeo em breve tentando entender melhor esses termos aqui. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí embaixo. No mais, muito preocupado. Porque se continuar nesse ritmo de milhões de reais em skins sendo banidas toda semana, em um certo ponto isso vai ter um efeito no mercado. Vai afetar positivamente ou negativamente. Pode ser bom que se muitas skins raras forem banidas, as que sobrarem, não vão ficar mais caras, mas pode ser ruim. Porque pode deixar todos os colecionadores em pânico e querendo vender seus itens, liquidar e sair dos investimentos em skins ICS. Bom, no mais, vou continuar acompanhando de perto esse assunto. E vejo vocês na próxima. Um abraço. Falou.